Olá, hoje eu vou ler um conto de Chico Anísio. Quem conhece só a obra televisiva de Chico Anísio, não sabe que ele é um escritor de uma pena finíssima, de grande bom humor. O conto que eu vou ler se chama A Mulher do Dentista e está nesse livro que se chama O Tocador de Tuba. A Mulher do Dentista Se o senhor entender, pode sair perguntando nos quatro cantos da vila o que é e como é, o que faz e o que não faz a mulher do dentista. Vá na parte que quiser, do ponto final do ônibus, cooperativa, mercado, onde os homens só se juntam para falar em decência, vá na fábrica de aguardente e no canto que escolher. Quando abrir sua boca falando nessa mulher, a resposta que obtém é uma só. Vale nada! Se aparecer um que seja que fale bem dessa dona, pode vir me dar na cara. Sabe mulher bem safada? Ela é assim. Bem safada! E não tem mão que dê conta para a gente contar nos dedos os cabras que, na encolha, passaram ela nos peitos. Pedro Paulo do Jucá, cabra bem aparentado, bigode feito no talho, roupa comprada pronta em loja da capital, quase se amigou com ela. De tanto que com ela andou. Ela é toda... O homem pode ser flor, mas não merece uma cheirada. Ela é toda apresentada, cheia de nós pelas costas, alta, seca, cabeluda. Esse tipão de mulher que na cidade tem muitas, mas aqui no interior não aparece nenhuma. Diz que estudou em São Paulo, num colégio estrangeiro. O dentista também é de lá, das bandas do sul. Pois desde que os dois vieram morar aqui na cidade, e já vai para muito tempo, vai para mais de 12 anos, já faz tempo que nem te conto, pois nesse tempo, doutor, só eu tenho a capacidade de conhecer uns 18 que se deitaram com ela. Fizeram obturação lá na mulher do dentista. Homem deixa para depois? Deixa o quê? É aparecer o prato na mesa posta, que ele se senta e almoça. Além do mais, mulher fina, toda cheia de absurdo, porque a verdade não nego. É maneirosa e educada, põe perfume nas orelhas, anda luxenta, na moda, é mulher de qualidade. Eu, por mim, modéstia à parte, não sou bicho. Sou não. Hoje, não, que eu nem fiz barba, mas me procure domingo, quando eu boto minha roupa bem lavada e engomada, sapato de duas cores, comprado em Fortaleza. Meu lencinho encarnado no bolso do paletó. Dia de semana, não, porque dia de trabalho não merece esse capricho. Uma vestimenta melhor, mas no domingo eu lustro. Eu sou do interior, e por aqui, seu doutor, todo domingo é de festa. Pois num domingo, eu venho andando sem mais porquê. Olhei em torno, era a mulher do dentista. Me dê fogo, ela falou. Olha só, me dê fogo. Foi assim que ela falou. Eu desaprecio muito essas mulheres que fumam. Não tem coisa mais cruel do que uma mulher soltando fumaça por boca e venta. Os peitos dela por dentro devem viver encardidos. Mas ela pediu o fósforo, e eu disse, não tenho não mais do jeito. Já ia andando para o bar, na tensão de arrumar um palito emprestado, quando ela toca em meu braço e me diz no jeito dela, aqui não, leve lá em casa. Isso é coisa que mulher, uma mulher de dentista, diga para um homem na rua. Eu até pensei comigo que tinha escutado errado, mas ela se riu e mandou, amanhã depois das duas, que meu marido não está. Doutor, me faça o favor, bote-se no meu lugar. Não é coisa que endoidece ouvir uma palavra dessas, amanhã que ele não está. E um convite desse, alcance logo para quem? Para mim, que só falava mal dela, contando suas façanhas, cada vez que caminhava na estrada do pecado, sabedor que eu sempre fui, de quem andou e quem não na cama que ela emprestava? É ou não é esquisito? Amanhã que ele não está, é coisa que se diga a um homem desconhecido, e eu tenho para mim, doutor, que até aquele dia ela nunca tinha visto minha cara na cidade. E se viu, não reparou. É de endoidar ou não é? Pois foi o que ela disse, sem tirar uma palavra, nem botar a que não tem. Aqui pelo interior, a gente tem pouco jeito de prevaricar. De modo que, se aparece a chance do prevarico, o cobra se doidifica. Fica feito galo novo, querendo pular a cerca para vadiar no terreiro, botar para fora os guardados. Foi o que se deu comigo. Eu fiquei numa tremura, que vara de marmeleiro é um poste desses de luz. Eu me tremia todinho, e para mim, ela notou. Ela aí foi caminhando para o lado onde morava, foi andando, e repetindo depois, e repetindo, depois das duas, ouviu? Amanhã, depois das duas, amanhã, que ele não está. Doutor, em toda essa vida, nos meus 27 anos, nunca uma noite passou passando tão devagar. O ponteiro do relógio, sem pena nem compaixão, parecia estar pregado no giro da uma hora. Eu levantava, o Mi 15. Rolava para lá, para cá, botava o olho, o Mi 20. Mais um pouco, quando achava que tinha passado tempo, o relógio me dizia que nem era o Mi Meia. Olhei tanto para o relógio, com hora tão parecida, que cheguei a imaginar, esse diabo parou. De manhã, me levantei, me assiei, fiz a barba, e me danei para o armazém, e pedi uma licença ao patrão, seu Floriano, para trabalhar meio dia, porque de tarde, eu queria dar um pulo em Canindé, e visitar minha mãe. pobrezinha, sim, eu digo pobrezinha, porque minha mãe morreu em outubro, de 60, mas seu Floriano sabe dessa, mas se seu Floriano sabe dessa data, ele me mata. Pois seu Floriano, disse, está certo, pode ir. Eu passei a manhã toda trabalhando, em fase de conta, sem me afastar do relógio, até que deu 12 horas. Eu disse, até amanhã, fui em casa, tomei um belo de um banho, frasco de cheiro, um talquim, sapato de duas cores, que para mim era domingo. Era mesmo terça-feira, se não me engano, de dia, mas para mim, era domingo, e domingo feriado. Doutor, o senhor conhece a mulher que eu estou falando? Ela é mulher do dentista, como já disse, se penso. Se conhecesse, doutor, o senhor bem que aprovava o fato, de eu achar que o dia de me encontrar com a danada, era domingo dos gordos. De uma hora para as duas, demorou cinco horas. Oh, o tempo para remanchar. Quando a igreja bateu a visão nas duas horas, eu senti um calafrio, que nem sei como é que foi, que me sustentei nas pernas. Ah, é agora, eu pensava. Não é que aquela mulher tivesse minha simpatia. Inclusive, eu, quando abri a boca, para falar nela, era só para chamar ela de tudo o que ela fazia, por onde ser nomeada. Mas nessa hora, doutor, ninguém escolhe seu caldo. O que vem para a mesa, é sopa. E ainda por destaque, eu nunca tinha sabido como era uma mulher de gente de muitas posses. Haja vista, que até aquela ocasião, a melhorzinha que tinha estado na minha casa, tinha sido a empregada do professor João Faustino, uma sarará miúda, que falava que já tinha feito até a admissão. Duas e quinze, eu saí pela rua aqui de trás, e tomando jeito e conta de ninguém me enxergar, porque, para todos os efeitos, eu estava no Canindé visitando minha mãe, que faleceu em sessenta, mas seu Floriano pensa até hoje que ela está viva. Duas e meia eu cheguei e bati manso na porta. O meu coração pulava feito sapo quando chove. Abriu-se a porta, e aparece sabe quem? Só o dentista, doutor Otávio Leutônio, de avental de doutor, e com ferrinho na mão. Ele aí me disse, entre. Eu ainda fiz tensão de não entrar, ir-me embora, ele me pegou no braço e disse, entre. O conto está quase acabando. Se você quiser saber como ele termina, procure, por favor, o tocador de tuba, de Chico Anísio. Esse que está na minha mão é da editora Rocco. É realmente muito interessante, porque é um Chico Anísio diferente, é um Chico Anísio novo, um Chico Anísio muito, muito, muito surpreendente para quem só conhece o Chico Anísio da televisão. Ele vai, assim, do delicado, do comovente, ao escabroso, numa velocidade incrível. São contos, assim, imperdíveis. Então, não perca a oportunidade de conhecer esse Chico Anísio, que nem todo mundo conhece, e até a próxima leitura.